Boa tarde, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Vamos hoje orar o Salmo 91. Esse Salmo é um Salmo de proteção, é um Salmo também de guerra, é um Salmo para a família, é um Salmo que a bênção do Senhor vem sobre você, a tua casa e a tua família. Eu quero que você ore comigo esse Salmo repetindo as palavras, ou verbalmente, ou mesmo na sua mente, porque Deus é aquele que sonda a mente. Então, quando você repete na sua mente, Deus também ouve, tá? Aí nos comentários, já deixe o nome dos seus familiares, que eu vou orar um a um, apresentando a Deus para que Deus visite, que Deus envie anjos, que Deus possa abençoar cada ente querido seu. Deixe também o seu propósito de oração. Todos nós precisamos lançar sobre o Senhor as nossas petições, as nossas ansiedades, para que Ele saiba e nos ajude diariamente. Se você não é inscrito no canal, aperte em inscrever-se e aperte também o sininho, para que você receba no seu celular, todos os dias, a oração do Salmo 91. Deixe o seu joinha aí embaixo, eu vou explicar porquê, para que o YouTube entenda que você gosta das orações e que é importante para você, assim o YouTube manda para outras pessoas também que procuram pela oração do Salmo 91. Se é bom para você, aperte aí o joinha. Vamos orar? Ore comigo agora, repetindo mentalmente ou com palavras do Salmo 91. O Salmo 91. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos límpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés, o leão jovem e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poloei em alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora para que todo o mal seja quebrado na sua vida, na tua casa e nos teus familiares. Ó Deus e Pai, em o nome de Jesus, nós agora pedimos o teu poder sobre essa vida. Passa com o teu poder agora, Senhor, quebrando todo o mal. Vai quebrando, Senhor, na mente toda a atrapalhação, toda a confusão mental seja quebrada. Toda a venda espiritual desse olho saia. Em nome de Jesus, seja quebrado toda a flecha do diabo que foi lançado sobre o coração. Eu quebro agora esse espírito imundo. Seja destruído agora todo o mal do alto, da cabeça, a planta dos pés. Eu ordeno agora tristeza, dor, enfermidade. Em nome de Jesus, pegue o que é seu, trevas. E em nome de Jesus, saia dessa vida agora. Visita, Senhor, a família também. Que todo o mal saia da casa dela, da família dela. Em nome de Jesus, Senhor, seja quebrado o mal na vida financeira. Senhor, repreende tudo que vem travando, destruindo. Repreende o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, da vida financeira dela saia. Eu abençoo o teu lar. Eu abençoo o trabalho das tuas mãos. Eu abençoo a mesa. Eu abençoo toda a tua família. Sejam prósperos e abençoados. Que todo o mal saia da saúde, toda a doença, toda a inquietação, toda a enfermidade saia. Seja curado em nome de Jesus. Receba saúde em nome de Jesus. Senhor, eu entrego essas vidas em tuas mãos. Certa da vitória. Abençoa, Senhor, essa casa. Abençoa o trabalho das mãos. Abençoa essa família por um todo. Cerca por detrás e por diante. E vá à frente. Dá ordem a respeito, Senhor, desse familiar. Bendito seja a entrada. Bendito seja a saída. Que o Senhor aguarde dia e noite, todos os dias. Que os teus olhos fiquem sobre essa casa. Envia anjo pra guardar essa família, meu Deus. Senhor, eu entrego em tuas mãos. Em nome de Jesus. Vamos orar também, hoje, a oração que Jesus nos ensinou. Ele disse, entre pro quarto, feche a porta. Em secreto, ore. Fale com o Pai que te ouve agora. Então, vamos orar ao Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Deus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas nos livre de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para todos sempre. Amém. Toma posse aí das vitórias, das bênçãos. Em nome de Jesus. Seja agora completamente abençoado pelas bênçãos do Salmo 91. Esteja sobre você, sua família e sua casa. Continue comigo todos os dias. Ouça essa oração sete dias. Se puder, até mais. É uma bênção. Seja aliviado aí. Receba a paz que há em Cristo Jesus. Se você puder, abençoe alguém com essa oração. Alguém que esteja precisando. Alguém que esteja em dificuldade. Alguém que esteja sofrendo. Leve alívio para a vida de alguém hoje. Então, compartilhe aí. Compartilhe aí no WhatsApp. Ou até mesmo pelo Facebook. Uns grupos do Face. Ajude pessoas através do YouTube. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Que haja luz sobre você. Em nome de Jesus. Amém.